O Rio Grande fala mais alto. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul, e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. Começa agora o programa de todos os gaúchos. Eduardo Governador. Dignidade, palavra que tem nome e sobrenome, histórias, famílias. Dignidade é comida na mesa, carteira assinada, dinheiro no bolso. A gente não quer pena, não quer compaixão, quer dignidade, só um pouco de atenção. Dignidade é sorriso no rosto, abraço apertado, peito estufado. Dignidade, a gente enxerga. A gente sente, a gente vive. Gente, gente em primeiro lugar. Hoje, 17 de outubro, é o dia internacional para a erradicação da pobreza. Um dia para a gente lembrar que cuidar das pessoas não pode ser apenas discurso de eleição, como agora faz o meu adversário na TV. Nos últimos anos, nós já investimos mais de 300 milhões de reais em ações de igualdade, cidadania, direitos humanos e assistência social. Atendemos mais de 73 mil pessoas em situação de rua, distribuindo refeições e cuidando delas. Com o Devolve-CMS, mais de um milhão de gaúchos agora tem mais dinheiro para cuidar das suas famílias. A inflação e a crise trouxeram a fome de volta. Nós não podemos admitir a dor de não ter o que comer, de não conseguir alimentar o próprio filho. Lutar contra a fome é urgente. Não é apenas um compromisso como governador, é uma obrigação como ser humano. O cartão Devolve-CMS é uma renda extra que está vindo para as famílias de baixa renda. Tem muita gente que não conseguia comprar alguma coisinha ali para os filhos, agora vai ter a oportunidade de ir lá comprar. Deu para comprar o alimento, fralda, leite para minhas crianças, né? É uma forma de ir em uma farmácia comprar, de um posto de gasolina, um mercado, é uma facilidade enorme. Então ele veio para me ajudar. Nos próximos quatro anos, Eduardo vai investir um bilhão de reais no enfrentamento à pobreza, ampliando o programa Devolve-CMS para alcançar mais famílias e aumentando o valor para famílias com crianças. Vai fortalecer a agricultura familiar para ser indutora da redução da fome e vai construir uma política pública multissetorial de enfrentamento à pobreza infantil. Corrigir as desigualdades não é simples e exige manter programas e políticas públicas funcionando. O que tem que continuar são os projetos, não a pobreza e a fome. Eu vou trabalhar muito, de forma incansável, com toda a energia para enfrentar a pobreza e a fome no meu próximo mandato, nas várias dimensões desse enfrentamento. Com renda complementar, sim, mas também gerando mais dignidade e oportunidades. Eduardo colocou 100 milhões de reais a mais na merenda escolar. Você pode confiar que ele vai ampliar a escola integral, inclusive no ensino médio. Eduardo fez obras em 102 hospitais por todo o estado. Você pode confiar que ele vai fazer sete clínicas da mulher em sete mesorregiões. Eduardo teve sensibilidade, força e coragem para proteger a vida na pandemia. Você pode confiar que ele vai continuar ao lado da sua família. Para além de todas as coisas concretas que nós fizemos, um dos nossos maiores legados de governo é o respeito. O caminho da esperança é para todos. A nossa gente é batalhadora, tem suor no rosto e alegria no olhar. Agora é daqui para frente. E daqui para frente, pode ter certeza, vai ser cada vez melhor. O Rio Grande fala mais alto, Eduardo. 45 neles, não tem para ninguém. Vamos governador, vamos com tudo que é aí. É com o Eduardo que eu vou. Ninguém viu. Não, todo mundo viu agora. Começa agora o programa de quem ajudou a transformar o Brasil e vai transformar o Rio Grande. Onyx, governador. Com o passar do tempo, pessoas foram aglutinando ao nosso lado. A primeira foi um gaúcho, Onyx Lorenzoni. Você esteve comigo nos momentos mais difíceis. Sempre um leal companheiro. Onyx Lorenzoni foi meu coringa. Onyx, tu vai sair da casa civil e vai lá para onde. Sou soldado. Onyx e Denise. Podem ter certeza, vai redirecionar o nosso Rio Grande do Sul. Por onde passou, Onyx demonstrou a sua capacidade. Antes mesmo do início do mandato de Bolsonaro, Onyx assumiu o Ministério da Transição e ajudou a montar o governo que transformou o Brasil. Se hoje o Brasil é um dos países que melhor se recuperam da pandemia, é porque desde o início da nossa gestão ao lado do presidente Jair Bolsonaro, montamos um governo voltado para as pessoas. Na casa civil, mais uma atuação de destaque de Onyx. Como articulador do governo, ele foi responsável pelo corte de 20 mil cargos, acabando com o desperdício da administração. Colocamos o Brasil alinhado às nações mais desenvolvidas do mundo. Com a lei da liberdade econômica e a digitalização do serviço, tiramos as pedras do caminho para aquele que produz. Hoje, a nossa economia é uma das que mais cresce no mundo. Vamos fazer o mesmo aqui no Rio Grande. Rio Grande do Sul, abril de 2020. Péssimo, péssimo mesmo. Nós dormimos empregado e acordamos desempregado. Fiquei em casa, fiquei desempregada. Foi bem ruim. Não deu mais para nós trabalhar, não dava para nós vender. Nós tivemos que ficar parados. O Onyx coordenou a implantação em apenas seis dias do auxílio emergencial. Ao todo, mais de 68 milhões de pessoas se beneficiaram do programa. Foram 355 bilhões de reais repassados pelo governo federal à população brasileira. O auxílio emergencial foi a salvação para nós. Sem o auxílio, a gente não ia sobreviver. Comprar um pouco de comida, os remédios, alguma coisa na farmácia para as crianças. Além do auxílio emergencial, demos início à estruturação do novo Auxílio Brasil de 600 reais. Também fizemos algo que, para mim, é fundamental, porque transforma o futuro da gurizada. Dobramos o número de gestantes e crianças atendidas pelo programa Criança Feliz. Hoje, são quase 2 milhões de bebês em todo o Brasil. Vamos ter esta mesma atenção aqui no Rio Grande. Foi lá no CRAS, que uma das moças lá me ofereceu o atendimento. Ela vem, ela ensina alguma atividade para a gente ensinar ela. Ela vem todas as quintas. O objetivo do programa é fazer a estimulação. Sim, sim. Para que ela desenvolva todo o seu potencial. Essa ativação da capacidade de desenvolvimento cerebral, das aptidões dela. O objetivo é que o Estado do Rio Grande do Sul, ele possa multiplicar isso. E a gente, em 4 anos, atender 100% das crianças, de 0 a 36, aqui no Sul. Na Secretaria-Geral da Presidência, o NICS ajudou a criar o Moderniza Brasil, para aumentar a eficiência e a transparência das ações do governo. Já no Ministério do Trabalho, foi o responsável por reduzir mais de mil normas trabalhistas para apenas 15, e acabar com a prova de vida presencial para aposentados. Não à toa, hoje o Brasil tem o maior número de pessoas trabalhando da sua história. A minha experiência no governo Bolsonaro me dá a tranquilidade e a certeza de estar preparado para o desafio de ser governador dos gaúchos. Sei o que é preciso fazer e sei como se faz. Com diálogo, ouvindo os gaúchos, escolhendo governar para as pessoas. Vamos fazer aqui o que fizemos em Brasília. Transformar para melhor a vida da nossa gente. Quem não sabe que quando o Brasil vai bem, o Rio Grande vai bem, talvez não seja capaz de entender que sim, somos um só povo. Quem ousa achar que alguém quer fazer do Rio Grande o quintal de Brasília, não sabe do que esse Estado é capaz. Talvez, não acredite que o Rio Grande pode ser o grande protagonista da transformação do Brasil. Ele não conhece o potencial do Rio Grande amado e das famílias gaúchas. Talvez, porque nunca olhou para o povo gaúcho como grande valor desta terra. Nós transformamos o Brasil. Nós acreditamos no Rio Grande. E juntos, vamos fazer daqui o melhor lugar para se viver. Viva o Rio Grande do Sul! 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 Viva o Rio Grande do Sul!